é você tava falando do até perdida se falou das mulheres né hoje nós muitos casos de mulheres que sofrem na mão dos homens você que trabalha com criança mas já tá começando aí também a ter o conhecimento dessas mulheres né tá falando até que aqui nessa região antes a gente começar que essa região aumentou muito o número de mulheres que sofrem com violência doméstica é que que você orienta essas mulheres que a gente sabe que muitas estão indo para esses lugares mas tem muitas que ainda estão nas suas casas e não denunciam tem medo ou tem dependência daquela pessoa como você enxerga fazer essa essa situação é e vamos lá e a educação isso é importante para você se sentir livre e independente de alguém você tem que você tem que ter tido uma boa educação não é uma educação de qualidade né e e as mulheres também é muito novo né a nossa independência que a gente nasceu para se casar com alguém para ser mulher de alguém não é isso sim você primeiro ser filha de alguém depois ser mulher de alguém e então isso é novo né tá caminhando há pouco tempo mulheres independentes mas porque sempre existiu a violência sempre existiu as mulheres que são abandonadas com filhos né e e aí num mundo agressivo porque hoje qualquer coisa é motivo né para as pessoas se agredirem é o que acontece enquanto você não cuidar desses agressores isso não vai melhorar porque ele vai separar de você até hoje amanhã ele casa com outra ele vai repetir tudo o que ele fez com essa porque é dele ele precisa aprender ele precisa se ressocializar e não é ser preso ser preso não resolve é um trabalho também existe isso em alguns municípios né infelizmente por aqui ainda não chegou com homens é ligar agressores para que ele se veja agressor porque muitas vezes ele não se vê agressor porque ele viu isso pai fazendo é isso que eu ia perguntar é natural é normal para ele o que só que assim a gravidade é que por vezes chega a tirar a vida né da mulher e a mulher é e a mulher não acaba não acaba nem chegando a pedir ajuda né não porque você é dependente dele às vezes não trabalha muitas vezes né não trabalhou se trabalha não é o suficiente para manter os filhos e tudo mais e acaba ficando aceitando exatamente por conta dos filhos relacionamento além do amor que acredita ser amor porque não é né e tal por aí vai aí ele tem ciúmes de mim é por isso que ele me prende não posso usar roupa tal a ele gostando de mim ele se preocupa com não se preocupa não meu bem ele quer te prender mesmo você é mim pronto acabou mas também não adianta a gente falar tentar defender e tal sem cuidar desses homens também porque eles são doentes eles têm um problema eles não aprenderam a ser de outra forma e aí precisa teria teria que ter né um trabalho sócio-educativo com os agressores você você já viu esse trabalho com você já conhecia tanto André né a gente tem aqui em um trabalho de ferrar os técnicos que foram capacitados para isso só que ele não não aconteceu o serviço em si né mas passou passamos por capacitações né um alguns técnicos do creias da secretaria em geral né para que ele pudesse promover esses encontros essas reuniões aí sócio-educativas só que se envolve envolve poder judiciário sim envolve uma série de de questões e além da financeira né recurso financeiro que acabou não desenrolando e essa assertividade desse desse projeto é ela ela é ela é positiva super positiva sério tem sim na época a gente conheceu o o instituto agora não vou me lembrar o nome mas eles vieram aqui em ferraz eles conversaram com a gente a ideia era montar esse grupo e aí por exemplo o agressor ele passou lá falar pela audiência e aí ele dali ele sairia como uma espécie de de medida mesmo sairia com a obrigação de passar por esses grupos caramba e aí nesses grupos a gente o pessoal trabalharia é o machismo agressividade para que dê resultado né para que ele saia outro homem daquele depois daquele período né trabalho muito bacana eu achei como se fosse aí até no Brasil inteiro é mostra de tentar mostrar para eles por que que eles são assim né porque tem um porquê ela falou tem é lá atrás não é nada aqui na frente nada acontece é o passado né seja qual for a minha atitude eu tomei por algum motivo às vezes é pelo que me ensinaram a ser e aí eu reproduzo é isso você acha que precisa também né você acha que isso é essa essa postura né dos homens ser machista né ser turrão durão né e achar que ele manda que a gente tá falando de século 21 sim o homem ele ele dividiu eu não falo que ele perdeu mas ele dividiu é muita muita responsabilidade que antigamente essa essa demanda ficava nas mãos dele né sim e por isso ele se achava é o provedor né e hoje nem tanto e aí lidar com esse tipo de situação é é um pouco de e traz um pouco de resistência né e onde a mulher nos dias de hoje ela tá mais independente né e o homem não aceita então por isso eu vou né vou puxar seu cabelo quebrar sua cara é cultural né E aí precisariam que as mães educassem aí os seus filhos para um novo pensamento né para um a visão de igualdade mesmo mas aí essa mãe também não sabe ela também não se vê como igual ela também se vê dependente então o que que ela vai ensinar para o filho dela que a gente volta e a gente volta bola de neve né a gente volta na mesmo no mesmo ciclo né então teriam que ter trabalhos e serviços que ajudasse a escola é o melhor caminho porque atinge toda a população todo mundo passou pela escola um dia então seria o ideal né de abranger porque a gente faz na assistência social em grupos nos crás no creias é discutir desses assuntos a gente trabalha empoderamento feminino das crianças dos adolescentes né a cidadania para você conhecer os seus direitos mas é o público ele é restrito não é como a educação que alcança sim todos que todos passaram pela escola em algum momento da vida né então que você tá querendo o ideal para atingir propor é uma matéria ou seja um ensinamento exclusivo só para isso dentro das escolas comprometimento porque hoje você vai para a escola a criança vai para a escola e aí se ela falou um palavrão a professora te chama a professora fala dois eu conheço eu não tô pondo atribuições aos professores que não são deles mas eu acho que todos tinham que se abraçar neste momento verdade se eu for lá no estatuto da criança fala que a responsabilidade é de todos nós né sim da família sociedade estado e aí é a mesma coisa sabe o professor também educar aquela criança que às vezes a família dela não sabe não teve educação então não sabe educar a partir do momento e a escola eu falo que é o é o caminho por atingir a grande massa né a grande massa mesmo né e lógico tem que ter ajuda não dá só para um professor com uma sala de 50 alunos fazer o trabalho dele e da família não precisa de mais pessoas precisa de qualificação mas na minha opinião humilde é o único caminho e a gente sabe que é tá muito longe né a gente a gente vê os professores praticamente enxugando gelo eu falo eu falo isso porque trabalham para caramba eu falo isso porque eu estive na pele de um professor de sair de lá né e a gente vê o trabalho do professor tentando conter né conter a sala de aula né é um trabalho é muito árduo penoso demais penoso demais tentando conter a sala de aula tentando dar o básico daquilo que ele foi instruído né e às vezes passar uma experiência de vida que às vezes o aluno teve né uma uma educação que os pais deveriam dar e não tem né eu eu vejo um ai eu vejo um uma missão impossível seria se pensar junto sim um mecanismo né mecanismo porque o professor trabalha demais ganha pouco e aí realmente eles têm lá alunos que não tem educação sim e que vão eles vão pisar na bola e aí o que resta para eles chamar o pai bom né mais ou menos isso então precisaria se pensar junto de uma forma de ajudar esses professores qualificar ter mais professores que é a qualidade da educação que há muito tempo que a gente muitas vezes muitas vezes é ressocializar sim né a gente não fala ressocializar é normalmente a gente fala de ressocializar alguém que foi tirado da sociedade né mas muitas vezes muitas vezes ter tirado da sociedade é você não prover uma criança aquilo aquilo que deveria ser provido né então eu vou ressocializar ele tá preso aparentemente às vezes a pessoa nem se sente parte parte da sociedade é da sociedade é isso mesmo porque ela não tem o mínimo ali para para fazer para se sentir é para se sentir parte daquilo daquela comunidade é e ela acaba e ela acaba caminhando por um local né ou ela acaba acaba se enveredando né o por aquilo que abraçou né mas se eu não tive né então eu não consigo eu vou dar né então eu vou fazer eu vou fazer o que o que me cabe o que me cabe então ela acaba indo para o lado negro da força né acaba indo para um lado onde é efetivamente vai vai tirar ela da sociedade né vai excluir né vai excluir excluir como ela falou ela não se sente parte não faz parte daquilo fala pessoal que bom que você assistiu esse corte mas não esqueça aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo assiste essa história fantástica que você vai se surpreender valeu tamo junto fala pessoal que bom que você assistiu esse corte mas não esqueça aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo assiste essa história fantástica que você vai se surpreender valeu tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí